A verdade é uma só. Na verdade existem várias verdades, mas uma delas é que quando a gente começa a pensar em editar vídeos, a gente fica meio louco, porque tem um monte de programas pra editar vídeos. Então neste vídeo eu vou ser um anjo na sua vida, porque eu vou te indicar alguns programas que são legais pra você fazer as suas próprias edições de vídeo. Isso tanto pra intuitos profissionais, quanto intuitos pessoais, não importa. Quer editar vídeos? Sim! Que bom que você quer editar vídeos, então vamos nessa, depois do giro. Só uma pequena observação muito importante aqui. Neste vídeo aqui eu não vou te dar uma lista com um monte de programas não, tá? Eu vou focar aqui em alguns que eu já usei e que eles são muito legais. Por quê? Porque se eu começar a te dar um monte de lista com vários softwares, pode ser que você fique mais louco. Nossa, que loucura! Quantos? Então eu vou te explicar só os que eu acho que realmente valem a pena. Começando por aqueles que são de computador. Tem dois. Um deles é o Adobe Premiere. Ele é muito legal pra fazer as suas edições de vídeo. Ele tem todos os recursos que você precisa pra fazer as suas próprias edições. Assim como o DaVinci Resolve. E aí você vai perguntar... Mas qual a diferença entre eles? Qual você prefere? Então, se a gente for pensar na questão de praticidade e facilidade, o DaVinci Resolve é mais maravilhoso. Por que isso? Porque ele é grátis. Então ele tem um monte de recursos e tem muitas coisas legais. É lógico que ele não é assim. Ele não é todo grátis. Ele tem uma versão paga, que tem algumas coisas mais adicionais lá. Só que com a versão grátis, você já consegue fazer um monte de coisas. Então ele é muito legal por conta disso. Não só porque ele te entrega muita coisa nas opções de edição, mas também por ser grátis. Grátis é sempre muito mais fácil. Aí eu sei que você vai dizer... Ué, mas e o Adobe Premiere? Então, o Adobe Premiere, ele também tem vários recursos para as suas edições de vídeo. Tanto profissionais quanto pessoais, assim como o DaVinci Resolve. A diferença é que ele é pago. Só que eu ainda prefiro ele... Você é louco, cara? Você prefere aquilo que é pago? Sim, mas não porque é pago. Eu prefiro ele por causa de um recurso que ele tem, que é uma interação entre programas da Adobe. Então, como eu já mexo com Photoshop, Illustrator, After Effects... Para mim, fica mais fácil ter o Premiere, porque o Premiere tem uma conexão direta entre os softwares. Por exemplo, quando eu faço a minha edição de vídeo, tem uma hora que eu preciso fazer um tratamento de áudio para deixar o áudio mais legal. É, mas precisa mesmo? Não precisa sempre, mas é legal de fazer isso para o seu áudio ficar mais legal. E aí eu posso fazer uma conexão direta com o Adobe Audition, que é um programa de edição de áudios que eu uso para melhorar os meus áudios. Às vezes eu coloco algumas animações ou textos escritos assim, e isso eu uso o After Effects, que é um programa de animações e efeitos visuais que tem uma ligação direta com o Adobe Premiere. Então, o legal é porque a Adobe meio que faz um pacote, né? Cada software dela trabalha com uma maneira diferente. O Premiere é um que faz edição de vídeo, que tem conexão com os outros softwares, então isso fica muito mais fácil. Mas é o que eu te falei, se você quer só edição de vídeo, só quer começar, talvez o DaVinci Resolve, ele te atenda muito bem. O Premiere, como eu disse, ainda é o meu favorito. Mas isso não quer dizer que você, não, o Heber falou que é o Premiere, então é o Premiere. Não precisa, você pode usar qualquer software que você quiser, incluindo outros que não são esses que eu te falei agora. Agora, mais um giro, não, não, chega de giro, chega dessa palhaçada. Agora, falando de aplicativos de celular, eu vou te dar dois, que são muito legais. O primeiro deles é o InShot, e o segundo é o Adobe Premiere Rush, que, na verdade, também é do Premiere. Então, eu vou te explicar basicamente a diferença. O InShot, ele é muito legal, ele é muito dinâmico, é rápido, você importa os vídeos pra ele. Quando você vê, você tá fazendo os cortes, você consegue se aproximar da timeline, você consegue distanciar, você consegue colocar efeitos, você consegue ajustar a imagem. Tudo que você faz, basicamente, num programa de edição de computador, dá pra fazer no InShot. É, só não é tão preciso quanto o computador, e isso não é só o InShot. Não, ele tá falando mal do InShot. Não, eu não tô falando mal do InShot, eu tô falando qualquer um que seja de celular, porque é mais difícil, assim, é, bom, talvez seja eu, porque eu tô ficando velho. Mas, pra mim, é mais fácil no computador, porque no computador eu consigo ir lá no mouse, no teclado, eu consigo ir bem próximo como eu quero, a tela do meu computador é maior, então é mais fácil de editar no computador pra mim. Porém, o InShot tem recursos maravilhosos quando você for usar ali dentro dele com as opçõezinhas que ele já tem. O Premiere Rush, ele é legal também, mas eu vou dizer pra você que eu ainda prefiro o InShot. O Premiere, eu acho que ele ainda tá melhorando, tem algumas coisas que eu acho que o pessoal tá colocando nele, mas ele não é tão intuitivo, ele não é tão dinâmico, ele não é tão fluido quanto eu achei que o InShot é. Lembrando, tá, o InShot, ele é pago e o Adobe Premiere Rush, ele vem junto com as opções que você faz quando você assina o Premiere, né, que vem meio que como se fosse um pacote. Aí você vai dizer, mas qual é o seu veredito final, cara? Se eu for trabalhar com o computador ou se eu for pro celular? Então, se você for pro computador, Premiere, eu acho que o Premiere é maravilhoso, vale muito a pena. Isso pensando em fazer edições mais dinâmicas, fazer essa conexão de softwares mais pra frente, deixar os seus vídeos mais maravilhosos. Agora, se você vai começar no celular ou quer editar vídeos do celular, vai no InShot, eu acho ele incrível, eu acho que funciona muito. E gostaria de dizer uma coisa muito importante que é, nenhuma dessas empresas está patrocinando esse vídeo. Fique livre pra usar qualquer software que você quiser, sejam esses, sejam outros. O que importa é, quando você entende os processos da edição de vídeo, você sabe que qualquer software, na maioria das vezes, vai te entregar. A diferença é que é um negocinho aqui que é mais fácil, é um negocinho aqui que é mais difícil, mas você entendendo como editar um vídeo, quais os processos pra editar um vídeo, você pode editar em qualquer programa que você quiser da sua vida. Aproveitando que eu tô falando sobre essa coisa de edição de vídeo e processos de edição de vídeo, eu já fiz um vídeo falando dos meus processos para editar vídeos. Ah, eu quero muito assistir! Então clica aqui, ó, clicando aqui, tem todas as etapas que eu faço nas minhas edições de vídeo. Tchau! Tchau!